Ela é a paz Ela é o grave de todo som, filme de apedredom, companheira de alma Um canto enquanto ela canta, eu já posso dizer Namastê Deixa transcender o seu olhar como o meu Por essa em outras vidas Namastê Nada é por acaso, gratidão que eu Sinto sua energia Ela é a paz da meditação, pós-praia e sono bom, minha fonte de calma Dança e quando ela dança, a lua vem pra ver Ela é o grave de todo som, filme de apedredom, companheira de alma Encanto enquanto ela canta, eu já posso dizer Namastê Deixa transcender o seu olhar como o meu Por essa em outras vidas Namastê Nada é por acaso, gratidão que eu Sinto sua energia Namastê 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 Obrigado.